Aê, Dona Bruxinha, eu vou devorar a sua alma, entendeu? Bruxa? Incrível, ele se transformou em foice. Eu vou pegar a sua alma, e aí o Sol vai se transformar numa arma da morte superando o meu pai. Eu gostei de você. Me deixa ficar com essa foice, vai. Abóbora, abóbora. Ganhou a Halloween!